A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira, 21 de setembro, durante uma operação de combate a furtos e veículos no município de Camacuã. Conforme informações da Polícia Civil, na operação foi apreendida e recuperada uma motocicleta Honda CG 125 Azul, de placas IKF 1163, que havia sido furtada no dia 1º de agosto na localidade de Santa Alta, interior de Camacuã. O homem, identificado pelas iniciais LHGF de 33 anos, que já possui diversos antecedentes policiais, foi preso em flagrante por receptação no bairro Bom Sucesso, e, posteriormente, encaminhado ao presídio estadual de Camacuã. Participaram da operação quatro agentes policiais em uma viatura.